o cu da galera caçador com natureza mais uma vez aqui na área rapaziada galera vim aqui mais uma vez na aventura aqui na ceva esse nós pega aí uma cutia galera na mesma ceva que eu peguei um jacu e uma cutia beleza já tá com mais de semana que eu vim aqui a ceva tá boa não pode demorar muito não eu acho que tem um viado comendo nela faz isso que tem né eu não vi uma paz que eu acho que tem primeiramente seja sempre grato a deus beleza segundamente deixa o like se escreve vou falar rápido atrasada carabina se quiser adquirir carabina com os parceiros aqui é o supressor uma neve inagre é a aventura e réplicas beleza e meu parceiro lúcio da baixa palestras alguns aí do scope canto lateral magazine um abraço para vocês meus parceiros todos os contatos nossos parceiros do canal tá no primeiro comentário fixado beleza se inscreve deixa o like galera tão junto lembrando que uma coisa que eu chegar mil inscritos ele vai tá sorteando essa luneta totalmente grátis e essa bomba para o segundo lugar totalmente grátis para que ele chegar mil inscritos beleza o canal desde que eu tava na descrição do vídeo e no comentário fixado e é muito bom não galera cuida tô falando muito rápido já tô atrasado galera cuida e cuida você vai bem vambora lá eu lavo com vocês tô levando esse saco para remontar a ceba e é isso deixa o like vambora entrar lá na mata chama galera tá aqui ó o bagagem galera não tem mais nada é porque se você vai montar duas vezes e de cuida vou subir e aí o aí ó e aí e aí e aí e aí Galera, tá escutando? Coutinho morrendo. É, galera, acabei de descer. Fui ali atrás e deixei louco. As cascas de mandioca que eu trouxe pra remontar a cela. Desce agora, galera. Você não acredita, galera. Eu pensei que tava filmando, rapaziada. A cutia pra hora que pisa. No vídeo anterior, você não escutou o trato fazendo zoada pra cá, ó. Pondo o campo. Acho que ele tá derribando, não sei o que. Eu pensei que não, vem a cutia mais, né? Começou a pisar uma pra cá. Pensei que ia até a jureti. Aí, vem, tchau, tchau. Quando eu vi, eu esqueci. Na minha cabeça, eu pensei que tava gravando, cara. Mas não tava gravando esse último disparo. Bicho, eu vi, 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 vi. Bem que não limpo, não limpo mesmo. Tá limpo, 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 cara. A imagem ia ficar top melhor do que a primeira. Ela se bateu, se bateu, parou bem ali. Rapaz, galera, que caçada top. Aqui tá bom, galera. Aqui tá bom, viu? Vou jogar logo esse. Escorro que eu trouxe aqui, ó. Bande de casca que eu trouxe, galera. Casca de mandioca. Vou olhar pra cá também. Eita, galera. Mas tá bom. O melhor, o importante é ter pego, a bicha. Mas não fiz o vídeo. Olha lá, parou aqui, galera. Olha aí, rapaziada. Tô tampando aqui porque tem muito sangue. Que bitela, galera. Ó, lebra grande, galera. Cê tá doido. Olha aqui, a outra aqui, ó. A primeira que eu peguei. Acho que tá ensaio, galera. Ó, nossa lebra grande, viu? Cê tá doido. Rapaziada. Caçada top, galera. Galera, eu gosto disso aqui. Lá fora, eu falo com vocês. Isso daqui é grande, viu? Galera. Eu já tava indo embora. Já tava na metade da... Da... Da viagem ali. Já tinha andado uns 20 metros. Lembrei da Juriti, galera. A caçada foi tão boa. Essa luz lebra me deixou tão animada. Que tá esquecendo da Juriti, galera. Mas vem buscar. Não posso deixar não, aí. É, galera. Tô indo pra casa agora. Aí, a gente foi muito capaz, esquecendo. Tá, galera. A dor é o lebra grande. Tá doido 5. Cê tá escutando as águas ali, ó. Tinha um cabo mexendo no trato ali, galera. Tá indo do nada. Descei que nem eu peguei. Era nada. A primeira vez. Quatro horas em ponto. Eu peguei, galera. Vinha três. Agora eu atirei na... Primeira que eu tava dali. Asas de correr e bater no pé. Aí... Isso foi quatro horas, né? Aí... Depois de quatro horas, nós... Quatro e meia foi na hora. O trato chegou fazendo os lados. Eu ia não pegar mais nada. Aí depois ele... Calou um pouco, né? Agora fora. Cinco e meia que eu peguei aí. Que eu peguei agora. Agora aqui é 5,55, galera. Nem seis horas. Depois eu comecei a sair o jaco... Resalto já que eu tava vindo. Rapaz, galera. Ah, desci porque tá bom demais. Não é porque eu não filmei aquela dali, galera. Olha o tamanho dessa bicha. Aí é grande, galera. O pai... Esqueci de avisar o irmão, o pai, né? Tá subiu ali. Bora ver se ele pegou alguma coisa também. Beleza? Tô feliz demais, galera. Feliz que eu até esqueci. Segunda vez que a gente passei vai ver a terceira. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu pai. Deus do céu. Sempre seja grato a Deus, galera. Pois é, rapaziada. Tão descendo. Tá aqui. Desculpa, aqui tá. Trouxe um saco. As lebras tão dentro do saco. Pois é, galera. Você tá doido, rapaziada. Tá bom demais, meu Deus do céu. Seja sempre grato a Deus, galera. Caçada top. Não filmei, mas tá bom demais. O segundo disparo. Eita, galera. O chubinho que eu utilizei foi o rifle point, viu? Você tá doido, galera. Ele tinha cutia, viu? E ainda veio uns... Uns três juriti. Tinha juriti em redor, só que eu não queria atirar, não. Porque eu sempre tava comigo. Eu não raiva em volta. Mas o que o trator começou a fazer muita zoada. Eu ainda pensei em ir embora. Falei, não. Já como eu mando uma roupa, eu tenho que esperar o parço subir a... Como poder descer. Porque nós ando só numa moto só, né? Mas é isso. Seja sempre grato a Deus com tudo. Galera, se a patinha pega alguma coisa, eu finalizo o vídeo lá. Mas se não, se não aparecer nada, é porque ele não pegou e... No final do vídeo é isso. Obrigado, meu Deus. Falou, rapaziada. Cuida, cuida. Esse daí, essas duas lebras aqui, nós estamos de farinhada, cá de forno. Vai servir pros trabalhadores. Vai dar certinho. Fazer um almoço bom pros trabalhadores, torradores de farinha. Chama. Eu boto até um vídeo aí, eu tô rando farinha. Chama. Tô rando farinha, nós estamos de farinhada.